Alô, meus amigos aqui do Facebook, do Instagram e agora do YouTube também. Então, tô fazendo aqui mais uma música pra vocês. Espero que gostem. E, ó, vai lá, dá o like, né? Compartilha, se inscreve no canal, pro canal crescer. Quero chegar a 100 mil, se vocês me ajudarem. Então, lá vai a música aí. O nome dela é Lua Linda. Lua Linda, quem foi que te deu esse brilho bonito? Lua Linda, me dá sua mão, quero ir pro infinito. Lua Linda, quem foi que te deu esse brilho bonito? Lua Linda, me dá sua mão, quero ir pro infinito. Lua Linda, quem foi que te deu esse brilho bonito? Lua Linda, quem foi que te deu esse brilho bonito? Lua Linda, quem foi que te deu esse brilho bonito? Lua Linda, me dá sua mão, quero ir pro infinito. Compartilha aí, meus amigos. Maravilha. Um abraço.